Fala meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser como pintar um capu, como fazer uma aplicação de uma tinta poliéster PU ou invernizar um capu automotivo. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Rogério. Aqui nesse canal aprendemos a como pintar carros profissionalmente, com dicas de preparação de pintura e estética automotiva passo a passo para ser um profissional pintando carros. O pessoal aí gosta muito de pintar capu, esse aqui é grande demais, tá vendo? Você acha que convém pintar ele deitado ou pintar ele em pé? Aí o que acontece é o seguinte, que se você for pintar um capu desse deitado, dependendo do ambiente que você tiver, pode cair sujeira, pode cair o bico do revólver, pode pingar, então pode estragar a pintura. Às vezes se uma abelhinha cair aí, menino, você vai fazendo estrago aí, faz uma correria danada aí dentro, e para tirar depois você tem que repintar de novo. O bom de você pintar o capu deitado é que ele não vai escorrer, porém, quando ele é deitado, ele vai assentar mais o verniz, então a probabilidade de murchar também é maior. Então, o vídeo de hoje eu vou passar aí para vocês algumas manhas, alguns detalhezinhos, que você não... é como se fosse pintar um teto, você não pode apertar demais o gatilho para molhar muito, e também você não pode pulverizar demais, porque aí sim dá casca de laranja. A pressão do ar também, as voltas no revólver lá, as voltas também tem que ser maior, não é igual você pintar uma peça normal. Então, vocês vão acompanhando aí e dá aquela força lá, se o conteúdo aqui está sendo beneficiado com esse conteúdo. A única coisa que eu peço para você, não vou vender curso, né? Tipo assim, eu não sou do tipo que fala, é, vou te passar os segredos, não sei o quê, mas não passa nada e depois te vende um curso. Eu não estou aqui para te vender nada. Alguma coisa que eu vendo aqui é só os tacos, porque os tacos é uma forma de se ajudar também aqui no canal, né? Porque é difícil de fazer conteúdo, né? E toma um tempo danado e não tem aquele retorno, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz a limpeza, trocando os filtros, está vendo? Os filtros do gabinete está tudo sujo. Vou mostrar para vocês como é que troca os plásticos aí. Acho que os próximos vídeos vai ser, essa aqui está bem suja, já está na hora de trocar já. Você vê que ali, olha, suja menos, né? Para cá suja mais, olha. Olha a sujeira como é que está. Então, a pistola que eu vou usar é o seguinte, eu vou usar essa aqui, olha. Para tinta, para tinta eu vou usar a The Views. E para verniz eu vou usar a sagola, nessa aqui não, é a outra sagola, está lá de fora. É a sagola Extreme. Isso aqui é um capu do Amarok, vai ser o branco cristal. Vamos lá para o vídeo? Tchau, tchau, tchau. 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 Foi embora Bem no dia que eu vou pintar um capu deitado Parece um bicho da guerra, você viu o tamanho? Nossa, meu Deus do céu Acontece A vida A vida A vida A vida A vida Se inscreva no canal. 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 Até na própria pistola mesmo. Cai na pintura. Espera secar direitinho agora. Vou passar um pegapózinho ali. Uma lixinha e já era. E aí 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 Bom, aqui todo mundo sabe Três voltas Toda aberta O leco E aqui eu deixo com dois bar Aí aqui é o seguinte Eu abro toda a vazão aqui E deixo aqui com quatro bar ou sessenta libras Porque aí vai chegar aqui dois bar Entendeu? Vamos lá 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 Caiu um Vamos lá 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 Eu pedi 600ml Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ficam umas falhas. Tchau, tchau. Apesar que na câmera não dá pra ver. Na câmera tudo fica bom, galera. Só que aqui dá pra você ver. Aqui ficou bom. O que eu queria que ficasse era assim, ó. Em todo cá. Mas ali, ó. Ficou uma falhazinha no granulado. Não ficou tão uniforme, não. Essa parte de cá ficou boa. A parte de lá que eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Apesar que dá pra passar, entendeu? É eu que tô me exigindo demais também. Não ficou ruim, não. Mas é isso aí. Você viu? Nada que um polimento também resolva. Olha lá. Acho que aqui dá pra ver. Não dá, né? Não dá pra ver. É só no olho nu aqui. Mas ali ficou, ó. Ficou meio grossinho. Já metade pra cá ficou excelente, ó. Ficou do jeito que eu tava querendo. Mas é assim mesmo. Nada é perfeito, não. Nenhuma pintura fica perfeita. Não caiu o cisco, né? Ficou só a faia mesmo do... A faia minha. Ali onde caiu. Deixa eu tirar o cisco, ó. Ficou uma marquinha lá. Então é isso aí, galera. A pintar capu deitado é essa maneira aí, né? Eu aprendi muito vendo vídeo no YouTube também, né? Por isso que eu gosto de fazer vídeo pro pessoal do YouTube. Porque se eu aprendi muita coisa, o pessoal também pode aprender muita coisa comigo. Comigo não, né? É das pessoas que... É um conhecimento que vai passando, sabe? Vai passando. Na minha cidade aqui não é muito costume pintar capu deitado, entendeu? O pessoal até estranha. Ok? Valeu aí o vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.